O Web TV Redentor, transmitindo via internet. É comemorado no dia 29 de junho, o dia dos apóstolos Pedro e Paulo. E é tradição da Arquidiocese do Rio de Janeiro reunir o clero para celebrar a solenidade destes santos, na paróquia de São Pedro, no Rio Comprido. A missa foi presidida pelo arcebispo do Rio, Dom Oraní João Tempesta, que na homilia, ressaltou a importância da história de São Pedro e São Paulo para os católicos. Aqui nessa igreja de São Pedro, torna para nós um olhar sobre a nossa própria identidade, sobre a nossa própria vida. Para escutar, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Pedro antes reconheceu que tu és o Messias, o Filho de Deus. Quem dizem os homens que eu sou? Isso foi a perseverança de Pedro até o fim, mesmo quando da prisão, como nós ouvimos na letra primeira, mesmo com as dificuldades, até o martírio. Isso também foi a trajetória de Paulo, desde a sua conversão, quem és tu, Senhor, e a aceitação de Jesus Cristo e a sua pregação em todos os cantos da então conhecida região, da civilizada até então. Também está o testemunho, como nós ouvimos na segunda leitura, sabendo também aquilo que espera, entregando a sua vida e guardando a fé, até o fim da sua existência, perseverando na fé. E depois também, morre martirizado em terras de Roma. Nós celebramos, portanto, essas duas colunas da nossa fé, dois sinais, os inícios da igreja, um que recebeu de Jesus a missão de confirmar os irmãos, outro que recebeu a missão de ser aquele que vai anunciar o Evangelho e formar comunidades nas regiões da Ásia Menor e tudo mais, e ambos depois testemunham com o seu martírio. Hoje também é celebrado o Dia do Papa, o sucessor de Pedro. Como São Pedro e São Paulo, o Santo Padre muitas vezes sofre perseguições. Os fiéis e os sacerdotes rezaram para que o serviço e missão do Papa Bento XVI na igreja e no mundo também cresça a cada dia. Muito importante rezar pelo Papa. Embora de longe, a gente recebe essa benção que entra por dentro das nossas casas. E D. Orani aqui fez uma missa hoje espetacular. D. Orani aqui fez uma missa hoje espetacular.